E aí galera da ForFit Club, beleza? Renan ForFit pra mais um videozão informativo de qualidade pra você ter mais resultado e construir um físico de verdade. Já imaginou o impacto de fazer supino todos os dias no seu treino? A sensação de força e o anseio pelo crescimento muscular são evidentes. Mas será que isso é realmente benéfico ou poderia ser prejudicial? Então hoje a gente vai investigar os efeitos significativos do supino todos os dias revelando tantos os benefícios que são surpreendentes quanto alguns riscos ocultos. Então se prepara pra desvendar a verdade por trás desse exercício popular e crucialmente aprender a balancear e fazer um desafio com segurança. Pra atingir os seus objetivos de forma saudável, o supino é fundamental pra fortalecer a parte superior do seu corpo. Ele deve ser um elemento chave na sua rotina de treino de peito trazendo vantagens tanto pra iniciantes quanto pra avançados. Antes de começar, é vital selecionar o banco certo. Certifique-se de que ele esteja firme pro seu apoio. Depois é essencial determinar a posição ideal da barra como deve estar um pouco ali abaixo da extensão total do braço. Com isso, tudo ajustado, você já tá pronto pra fazer o seu supino no banco reto. Você vai se posicionar no banco, pegar a barra com uma pegada ligeiramente mais larga do que os ombros, palmas pra frente. Você vai firmar os seus pés no chão, contrair o seu quadríceps, é isso mesmo. Seu quadríceps e glúteo tem que estar ativo, seu core tem que estar firme. Você tem que retrair as escápulas e encostar bem, ter uma postura no banco. E isso vai ajudar a diminuir a distância percorrida pela barra, otimizando o estímulo do peito, do deltóide e do tríceps. A partir dessa posição inicial, você vai inspirar, abaixar a barra lentamente até tocar suavemente no seu peito. Vai concentrar em ativar os músculos do peito e empurrar a barra explosivamente de volta à posição inicial, soltando o ar. Então, puxa e solta forte, firme, com tensão no seu peitoral. Os músculos principais trabalhados no supino são peitoral, lógico, peitoral maior, deltóides anteriores e o tríceps. É crucial estender os braços usando a articulação do cotovelo e é um componente essencial de qualquer movimento de press, de pressão. Além disso, todos os músculos da cintura escapular estão engajados para estabilizar os homoplatas e os ombros durante esse exercício. Agora, a gente vai explorar os benefícios do supino para a saúde. Você vai ficar surpreso com o último benefício. Primeiro, o aumento da força na parte superior do corpo, que pode crescer até 40% em apenas seis meses. Esse exercício não apenas melhora a sua capacidade de empurrar os pesos para cima, mas também fortalece seu tríceps, seu abdômen e sua lombar. Outro benefício surpreendente é o fortalecimento ósseo, algo essencial para idosos que têm osteoporose, por exemplo. O supino também melhora a força para empurrar objetos no dia a dia, como carrinho de bebê, que eu vou empurrar bastante agora com a Victoria, compras do dia a dia. Além disso, um peito e um tríceps bem desenvolvido eleva a sua autoconfiança, a sua imagem corporal. Outro ponto importante é a melhoria da saúde articular. Então é vital para a prevenção de condições como artrose. O supino ainda é excelente para aumentar a massa muscular e os seus níveis de testosterona, essencial para o crescimento muscular. E para quem é frequentador assíduo aí das academias, esse exercício ajuda a prevenir desequilíbrios musculares. E surpreendentemente, o supino também pode auxiliar na sua corrida, sabia? No seu aeróbio. Melhorando a mecânica do seu tronco na parte superior. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te dar aqui um presente. Meu cupom com 20% de desconto. Não é 5, não é 10, não é 15, são 20% de desconto. Em qualquer suplemento da linha da BLK Performance, temos proteínas ômega 3 de qualidade. Esse aqui é o EAA em pó. Temos aqui o pré-treino que está bombando e dá um grau, dá aquela coceirinha da beta-alanina. Black Bull Extreme, sensacional a fórmula dele. Eu gosto de colocar um pouquinho de beta-alanina pura, então nós temos também. Temos aqui o Reaper Pump & Burn e o Black Ice Extreme, que dá um gás, tem um estimulante muito bom, uma cafeína boa para você melhorar o seu metabolismo, ajudar no pump e na queima de gordura. Usa lá meu cupom, tamo junto demais, vamos ficar bolado demais. Por fim, vamos explorar algumas variações do seu supino, como o inclinado no chão com a pegada invertida. E isso pode ser incorporado depois que você pegar o supino clássico, depois que você pegar a base desse movimento. Cada variação oferece benefícios específicos, pode ser realizada em séries de repetições para maximizar os seus resultados. Então para enriquecer o seu treino de supino, eu vou trazer agora quatro variações para você. Supino inclinado, você vai deixar ali o banco com 45 graus ou usar aquela estação pronta, que já é inclinada. Vai pegar a barra com uma pegada mais larga que os ombros, levantar, baixar até o peito, focando na parte superior do peitoral e fazer aí três séries de 10 para começar, para você sentir e estabilizar. Depois pode subir para 4, de 8 a 12 repetições, progressão de carga. Número 2, supino no chão. Você vai deitar, pode ser no chão ou se você tem problema de deitar no chão, põe um colchonetezinho, deita, pega um halter, pega um dumbbell e faz o supino livre. Então você vai parar o movimento quando seu braço encosta no chão e subir, contrair o músculo, descer, dar uma pausa de um segundo no chão, subir de novo. Isso vai trabalhar sua força de arrancada. Então você sempre vai sair do zero com a força. Agora o supino com a pegada invertida. Então num banco também você vai segurar a barra com a pegada supinada e as mãos mais próximas. Isso vai trabalhar mais o seu tríceps também. Então você vai levantar a barra, abaixar suavemente e focar muito no tríceps e na parte inferior mais do peitoral. Pode começar a mesma coisa, 3 séries de 10 e depois ir progredindo para 4 séries. Antes de continuar aqui o vídeo, eu quero deixar para vocês um link especial da minha consultoria. Consultoria Forfeit Club, feita por mim. Eu tenho uma equipe completa, mas você vai ter o acesso a mim, vai conseguir falar comigo e eu vou te ajudar a construir o shape que você quer de verdade, porque muitas pessoas só seguem a dieta ou só seguem o treino ou só dão os créditos para o que está usando, seja suplemento, remédio ou anabolizante. E o que eu trabalho? Eu trabalho 50% do resultado é a sua mente, comandando os outros 25% que é a dieta e os outros 25% que é o treino. Então essa é a verdadeira junção. Porque se você não conseguir controlar mentalmente, colocar na sua rotina a disciplina necessária para treinar, para fazer a dieta e para seguir esse plano, você nunca vai conseguir. Você vai seguir isso por uma semana, duas, dez dias e depois você vai desistir porque a sua mente não está blindada e você não tem o caminho, o gatilho que é o que eu vou soltar essa chave para você na minha consultoria. Então clica no link aqui embaixo, vem comigo. Vocês já viram aí diversos artistas, vários famosos treinando comigo. Os maiores influenciadores fitness, os maiores atletas do mundo, do Brasil e do mundo, já treinaram, já tem vídeo deles aqui no canal. Vocês viram aí eu treinando ao lado do Rony Coleman, do Kai Greene. Eu já tirei foto com o Arnold, tomei café da manhã com o Arnold Schwarzenegger, tem a foto dele aí. Do Brasil, todos são meus amigos pessoais. E vocês já viram as mudanças que eu construí, por exemplo, com o Alfredo, que é o nosso garoto natural, sem uso de hormônio. A gente fez um trabalho sensacional e eu consegui fazer um trabalho de palco. Ele subiu e competiu contra hormonizados e foi o campeão. Então é um exemplo de shape, de dedicação e de trabalho que a gente fez e que na consultoria vocês vão ter todo esse privilégio de estar ao meu lado e seguir junto comigo. E para finalizar, você pode fazer o supino declinado. O nome já diz, o banco tem que estar declinado. Ele está para baixo, você vai empurrar a barra para cima e vai contrair muito essa parte do miolo para fora do peitoral. E você pode fazer de 3 a 4 séries. Começa com 3 de 10, depois vai para 4, de 8 a 12. Mesma ideia. Essas variações vão aprimorar o seu treino na parte superior do corpo, no seu peitoral, no seu ombro, no seu tríceps. Vai trazer benefícios estéticos funcionais. Então lembre-se de manter a sua consistência e progredir gradualmente para maximizar os seus ganhos e evitar lesões. Além disso, a variação no treino é importante para manter a motivação. Experimentar diferentes variações do supino, como eu mostrei agora, pode tornar o seu treino mais interessante e desafiador. Pode ser também muito útil para alternar o seu foco entre diferentes grupos musculares durante a semana para evitar aquela monotomia do treino ou um excesso de treinamento de um grupo só, um exercício só, toda hora a mesma coisa. Outro aspecto essencial é a conexão mente-corpo durante o exercício. Concentre-se em cada movimento. Presta atenção na forma, na respiração, na postura. Isso vai aumentar a eficácia do seu treino e vai ajudar você a criar uma conexão mais forte entre a sua mente e o músculo trabalhado. E para finalizar, lembre-se de que a sua jornada na academia é muito pessoal. Então, fique evitando comparação desnecessária com os outros. Cada corpo é um corpo, cada progresso é um progresso. Vem diferentes formas e tempos para cada pessoa. Então, celebre pequenas conquistas pessoais e use-as de motivação para continuar se desafiando. Em resumo, a combinação da mentalidade positiva, metas claras, registro de progresso, variação no treino e uma forte conexão mente-corpo, pode elevar muito o seu desempenho no supino e o seu desempenho muscular. E com essas dicas, você está no caminho certo para não apenas alcançar, mas superar suas metas de treinamento. Então, fazer supino todo dia é benéfico? Não muito para ganho de massa muscular. Fazer o supino uma, duas vezes na semana, até três, para quem tem muito foco, é uma opção. Então, lembrando de variar a quantidade, o volume semanal, os pesos e tudo mais. Mas eu gosto de fazer pelo menos duas vezes na semana. Eu faço normalmente de segunda e de sexta-feira. Então, fica aí uma dica legal para você fazer variações e técnicas diferentes no seu treino. No devocional de hoje, a gente vai refletir sobre confiar em Deus, tanto nos dias bons, quanto nos ruins. E eu vou até colocar uma metáfora para vocês entenderem bem. E esse é um conceito inspirado em Salmos 1, 3. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto nas estações próprias, e cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Então, imagine-se como uma árvore. Nos dias bons, é como se a gente estivesse sob um sol brilhante, um solo fértil e uma água abundante. Nesse momento, é fácil confiar em Deus, porque vemos claramente a sua provisão e o seu cuidado. No entanto, nos dias ruins, é como se estivéssemos enfrentando tempestades, ventos fortes e talvez até secas. Nesses tempos difíceis, pode ser desafiador manter a nossa fé e nossa confiança em Deus. Mas, assim como a árvore com raízes profundas permanece firme, apesar das tempestades, assim também devemos aprofundar a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele é fiel e constante, independente de qualquer circunstância. Então, hoje eu te convido a refletir sobre como você pode aprofundar a sua raiz na fé, como você pode buscar Deus e confiar nele tanto nos dias bons quanto nos ruins. E lembre-se que, assim como a árvore ao lado do riacho, mesmo nos tempos difíceis, você pode encontrar força e nutrição em Deus. Então, espero que vocês tenham curtido mais um videozão com muita qualidade, muita formação e um devocional aí top pra você refletir, evoluir. Compartilha com a galera, deixa aquele like monstro, se inscreve no canal e tamo junto demais. E aí? Tchau!